E fala galera, aqui quem fala é o Vicente e hoje a gente tá trazendo um vídeo de Brostar de novo E deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente Eu vou chamar meu amigo Rayan e dar um oi Olá, olá, olá Ah, já Não esqueci que eu não participo Parem um pouco Hum, convidar esse amigo aqui, não sei como O que é isso, cara? É muito estranho Qual? Hum Só vou esperar um pouquinho E eu vou de roça Vamos jogar gente Ah, vou clicar em pronto Eu tô escolhendo um brau Internet, pô, internet soltado, sacanagem, internet Bot 8, botou bot 1 Ah não, 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 não Ah não, mano, porra, dá-lhe tempo Bot 2 matou bot 7 Bot 2 matou bot 7 Ah não, nem de novo internet Porra, licença Em... É... Bote 4 matou bot 8 Tá Será que o meu amigo, né, vai ganhar ou esse bote 8 aqui que tá escondido na moita? Vamos sair, né? Eu não vou de rosa, vou de grão. Deixa eu ver a conta aí, já. E em nome do interesse, como o segundo a beija, decidiu publicar as abordagens sobre a conflita em três meses, certo? Foi fogado de tanto em verdade, né, que não fez sujeito. Gente, baixa o que eu sou, né, a gente tá tudo junto com a beija. Eu ganhei. Nossa, eu posso me mostrar. A defesa dos outros dois que fez. Esse é uma bosta. É verdade. É verdade. Tem freio no Brasil. Não, não tem nada, viga. Não, não tem. Caralho. Puxa. Porra, eu tô aqui. E ele vai me matar. Vou deixar ele me matar, se ele quiser. Meu amigo me matou. Eu vou assistir ele. Eu não tenho dor nem piedade, hein. Ah, corteiro. Ih, tá. Dá. Tá recuperando vidinha. Tem que matar. Mate ele. Matou. Será que não? Será que sim? Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Ah, tem gente de bosta. Ah, vai a merda. Mas você não ia tomar bosta. Que nem você não. Ah, eu vou jogar o Hulk de novo. Não vou com ele. Vou com o coach. Vou jogar, né? Não posso fazer nada, né? Eu tenho que jogar. Tomara que a gente ganhe. Ah, não. Internet. Não vejo, perdi. Pô, Spike. Pô, mata o Spike. Matou o Spike. Pô, corre. Internet. Pega a internet, por favor. Mano, se essa internet não pega. Pô. Tá, Zão, olha. Tá bom. Ó, aqui tem inimigo, ó. Tem um coach com o vlog. Tá, Zão. Tá, Zão. Aqui tem um carinho escondido, ó. Vai ali, vai ali. Tem um cara escondido, vai. Vai, tá com zero. Não. 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 Não, né? Só tem um cara. É a mesma coisa. Não eu não me groffo. Não é. Não é. Basta aqui, basta a poutinho, ganhei, finalmente, menos que a internet travalda, consegue visar Borça de voz por esse Vamos lá Ouck, 99, eu não consegui Pô, você joga mais um? Ah, é só jogar mais, né? Vamos, de court de novo ou não? Tudo cootinho Coot, cootinha, muito cotoninho E eles são feito de machinha Ainda bem que não vou passar o dinheiro Poxa, isso daqui não pegar, né, gente? Fapã, que nunca pegar Boa noite Boa noite pra você e até amanhã Ah, vai dar o... Basa Basa-te ali Poxa, essa internet aqui fica travando Nem sei quem é que tá me assistindo aqui, ó Não sou? Ah, não, vou morrer, matei Ah, não, não, eu vou morrer, matei Como isso? Isso não é que tá sentindo Ah, morri! Nubi Olha, nega Pede zé, tá bom Venha, né, dê Vamos ver se eu ganho algum brawler Cruzem os dedos Vai vir ao primo Oxe, quero tanto ao primo ou o corvo, o spike ou o leão Ah, é claro, né, não vem nem ao primo, vai vir o corvo ou o spike ou não Quero esse daqui, ou é o primo ou o spike ou o corvo ou o leão 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 Olha a habilidade do leão, gente É muito, mas, muito, mas, muito, mas, muito boa Você é pessoas Olha, olha só o cheiro aqui, ó Ai, 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 ai Fica invisível Só vai jogar com ele mesmo em teste, porque no modo combate Ninguém me escolheu Ah, não, estou secado Ah, não, estou secado É hora de usar o meu super Pra escapar Que roboção Uau, que cara E esse é o final do vídeo E falou Fui